Fala que Zinedine Zidane é um dos maiores meios de todos os tempos e colocou seu nome na história simplesmente chovendo molhado. Além dos títulos individuais como a bola de ouro, as conquistas coletivas como a Copa do Mundo de 98 e vários gols decisivos, o francês ainda foi responsável por popularizar o drible que é conhecido de várias formas no mundo do futebol. Roletan, Girosflin, Giro de Marsella ou apenas o 360 de Zizou. Esse é um drible muito difícil de se executar e que consiste basicamente em parar a bola com um dos pés, girar 180 graus e completar arrastando o outro pé por cima do adversário, terminando em uma volta completa. Mesmo Zidane sendo considerado dono desse drible, Maradona já o executava durante toda a sua carreira, desde a época de Boca Juniors passando por Barcelona e Seleção Argentina também. A pergunta que fica é, por que o eterno carrasco do Brasil é mais conhecido por realizar esse lance do que Maradona? E talvez a resposta seja no próprio lance, onde Zidane o executava com tanta classe e perfeição que passou a ser usado por outros jogadores, como Pogba, R7 e Rai. Além de ser o queridinho da galera que gosta de usar o bom e velho FIFA. O drible em si tem o mesmo objetivo do que o simples corte para tirar o marcador da jogada. Mas enquanto o jogador nota 7 e dá esse corte simples, Zidane dava o 360. É importante dizer que o Galáctico podia usar essa artimanha de várias formas. A primeira delas é com a bola parada. Enquanto o adversário era traído para dar o bote e fazer o desarme, ele já se adiantava para dar o primeiro toque na bola com o pé direito, já que ele é destro. Em seguida mais um toque com a perna esquerda para terminar de tirar o zagueiro da jogada e completá-lo com o último toque, mais uma vez com a perna direita. São 3 toques na bola em mais ou menos 2 segundos que quebra completamente o sistema defensivo do outro time, além de levar a torcida à loucura. A outra forma de realizar esse drible que Zizou fazia com muita perfeição é em progressão. Ou seja, o meia vinha em uma arrancada em alta velocidade e quando a bola estava quase chegando no jogador do outro time, ele rapidamente já se adiantava dando o primeiro dos 3 toques na bola e depois continuando a jogada. Isso só era possível de acontecer porque Zidane, além de uma técnica e um porte físico privilegiado, tinha uma explosão e uma agilidade muito alta. Se ele fosse um jogador lento ou que tivesse algum problema para ter controle do seu corpo enquanto driblava, ele certamente não conseguiria executar a finta como fez durante toda a sua carreira. O mais curioso e talvez que tenha sido um dos fatores para que esse drible ser tão difícil de ser lido e desarmado é que o francês, mesmo sendo destro, conseguia fazer o 360 para ambos os lados. Então se a marcação tentasse antecipar o craque, ele rapidamente podia iniciar a jogada com seu pé esquerdo, e não ao contrário. Mesmo o 360 ou Juras Flynn não sendo novidade no futebol, já desde a época de Maradona, podíamos presenciar tal tipo de lance. Essa é uma carta na manga que raramente vemos em campo, tamanha dificuldade de realizá-lo. Como Zidane fazia parecer fácil dominando todos os requisitos para um 360 perfeito, ele acabou sendo considerado o pai desse drible, mesmo sabendo que ele não foi o primeiro a fazê-lo no futebol profissional.